Música Mano, a bola nem estava com ele Sai daí, sai daí Vai mudar lá fora, Chico, de novo Tem que falar assim agora Ou é gol, ou você está fora do seu jogo Ou gol ou gol Tem outra possibilidade Quem é que vai bater? Pelo amor de Deus, tem que ser gol Hein, quem é que vai bater? Não sei Pô, a barreira é do Paulista É o Paulista que está fazendo a barreira? Vem aí, mano Pelo amor de Deus, faz gol Tem que ser gol Nossa 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 Muito ruim Pelo amor de Deus, tem que ser gol Sim Pelo amor de Deus, tem que ser gol Pelo amor de Deus Obrigado.